Música Após várias reuniões com a comunidade que ajudou a definir o projeto final do futuro centro municipal de esportes, lazer e eventos, as obras enfim começaram. O local que antes abrigava um clube particular ficou durante vários anos sem funcionar após enchente que devastou o local em 2008. A obra será dividida em etapas. Esse projeto ele é por etapa, igual a gente falou com a comunidade. Então optamos primeiro para a quadra poliesportiva, onde que é uma quadra de tamanho oficial, que vai possibilitar jogos de vôlei, basquete, handball, peteca, futebol society. Paralelo a isso nós estamos com outro projeto, já em fase final da reforma do campo de futebol, mantendo ele nas dimensões oficiais, que foi muita proposta da comunidade. Com uma pista de caminhada ao entorno, com arquibancada, com uma cabine para transmissão dos jogos. Então tudo aquilo que foi conversado com a comunidade nós estamos podendo tornar realidade. Após quase um ano do anúncio das obras de recuperação aqui da área do municipal, há cerca de uma semana, a prefeitura começou a investir no local. A área a ser recuperada é de 862 metros quadrados. A prefeitura está investindo aqui com recursos próprios, 332 mil reais. A previsão é de que nesta primeira etapa, as obras sejam concluídas em quatro meses. A demora no início das obras, segundo a secretária, está relacionada a questões administrativas como licitação, desapropriação do local e conversas com a comunidade. Desde o ano passado, nós fizemos uma audiência com a comunidade mostrando a proposta, aí teve todo o processo de desapropriação do local e de limpeza da área para iniciar os processos de obra. As outras fases ainda não tem data definida nem valor estimado. A próxima etapa, que vai ser o campo, com todo o entorno do campo, também com recurso próprio, nós estamos finalizando a planilha orçamentária. Então, a gente não tem uma noção ainda, assim, final, de quanto será para encaminhar para a licitação.